. 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 eu joguei bisco D4 eu na partida achei que talvez eu joguei esse bisco aqui e quando eu joguei bisco D4, pelo menos isso aqui eu não via como é que nem pedi e ti agora parece que fica mais reforçado eu vou ameaçar bisco B6, ele vai ficar cavado, depois eu vou comer o cavalo, vou desviar toda então depois do bisco D4, eu to aproveitando só a posição me inferiza aqui das peças dele parece que não tem problema nenhum, mas depois do bisco B6, a gente vai destruir o lance cavalo 8, cavalo 8, tava mais um lance agora o lance B6 é uma 8 deu 8 é um pezinho né com certeza é, se eu jogar esse vai ser o lance e eu tenho o E5 eu acho que aqui nessa nessa posição especificamente eu posso voltar para B1 ele tem problema nesse bisco que não tem caso agora essa posição aqui a pessoa teria uma casa toda ocupada com vontade de espaço muito grande acho que aqui é difícil impedir que esse não não acho que não vou comer, vou comer será que fica difícil aqui até eu sugerir aqui alguma coisa o F5 ali para tentar romper é talvez só para tentar bater talvez não vou ter que estar perdido e tal mas talvez é isso é que é que é que é que não sei como é que vai ser isso não, para, ele é detentor também entre o partido do F5 Mas eu acho que o Fábio aqui meio que forçado E também o F5 não resolve o problema dele Mesmo que ele venha para o caso bisco Agora ele ficou com 2 E se ele deixar com 1.66 como ele veio ele fica com 16 ainda Então é... É difícil sugerir aqui Pois é, isso fica sempre... Eu acho que... O cara não tem jogo aqui, ele pode criar uma solução para pegar a partida Mais o nosso nível aí, ele muda sem partida Não é isso Não é isso Tem tempo que tem cobre de dano ali e vem lá no time Mas ele é uma posição que... É uma posição que o ultimador é bem pior O ultimador é bem pior Não resolve muito assim É... Digamos, resolveu o problema do P16 Mas também não vai conseguir jogar D5 Porque agora ficou D6 Troca sempre do P12 Claro que sempre é melhor procurar uma defesa ativa Que ficar passivo lá atrás Porque mora perto Então... Mas... E aqui também Voltando aqui ao bisco D4 Então o cavalo E8 Provavelmente... É... Voltaria pra... Pra B1 Também não sei se é melhor antes Porque... Ela passou a sofrer bastante E... A gente vai sofrer bastante Tipo... Do lado disso Se ele tentar D5 agora É... O... Também não funciona porque tem mesmo C5 Ele vai ter que botar a dama na coluna É... Eu vou comer Que é um clome Que é um clome E... Dama por E8 E ganha por E1 Afinal porque aumenta Porque o inteiro sempre está sendo perdido A parte do bisco que eu faço Tem que ter força da minha trara na coluna E eu desvi uma peça Ou desviatório do cavalo E eu desvi uma peça Então também não funciona É... Na verdade ele tentou jogar F5 direto Se tinha surgido o cavalo E8 Ele tentou jogar F5 direto Talvez fosse melhor jogar o cavalo E8 Não sei se... Parece... É... Parece melhor F5 direto Porque o cavalo está defendendo B1 e6 Ou cheque Ou B1 Mas... Também não... Não serviu Eu comi em F5 Bom, eu posso... Eu poderia ter jogado aqui Bispo B6 Também é possível Mas... É... Ele comeria eu Ele é de bispo Tocaria tudo aqui E dama F5 E essa posição aqui Essa sim talvez ele conseguiu Bastante jogo ali Então... É... Mas é uma posição parecida que foi jogada Não caiu o B1 de T-Ibola? Oi? Não caiu o B1 de T-Ibola? É que tem a B1 de T-Ibola É que tem a B1 de T-Ibola É que tem a B1 de T-Ibola E eu também acho que não tem coisa melhor Eu também acho que não tem coisa melhor Aquaria de danamento Eu acho que não tem coisa melhor que não por F5 Eu comi então o F5 Eu comi o B1 de T-Ibola E comi o B1 de T-Ibola 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 E comi o B1 de T-Ibola Mas... Na verdade Era muito melhor ter comigo Que comi o B1 de T-Ibola Depois do qual Eu não vou impedir Que eu triplicasse Comi o B1 de T-Ibola Comi o B1 de T-Ibola Comi o B1 de T-Ibola A diferença é que, claro, eu escolhi os peões, então você não pode entrar na mesma variante da partida, porque daí ele perde o fato do espaço e ele vai ficar em um lado. Então, jogamos torre E8, dando a D2, ficar aqui. Se jogar D5, a diferença é o seguinte, se jogar D5, aqui você fica o peão, porque o meu cavalo como peão, eu como peão mantendo as peças, mantendo as peças pesadas. Então, eu acho que é muito mais fácil ganhar a posição com as peças, do que da partida que eu tive que trocar com o meu peão. Eu acho que é muito mais fácil ganhar a posição, mantendo as peças para o meu peão. Acho que foi esse o meu erro. Eu achei que eu pudesse ter um tipo de F4, nessa posição, mas depois de um bisco-corto, um polho corredecer, não tem nada. Eu queria ter um analisado melhor, um bisco-c6, um bisco-c6, um bisco-c6. Você veja a mesma posição da partida, isso aqui eu podia ter de um lado do peão e dele. E... agora eu não coloco o G2, refoco os peões, um B7, S6, que é bastante... tem bastante mais chance. G2, 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 G6 agora. Eu acho que não adianta, eu vou ter que comer o pior do G6, senão ele vai passar a cavalo em 8. Vai ser muito mais difícil, né? Claro que continua o melhor programa, mas acho que entre jogar o final com o P1+, eu tenho que ganhar uma posição sem vantagem na final nenhuma, e não prefiro o tradutor. A gente é um Maxime? Pode ... Se você quiser, pode ser 7? 109.